E As tuas mãos aí comigo, vai Ai que saudade, sim, tudo meu bem Ai que saudade, sim, tudo meu bem Alô, galera Ela foi embora Desde antes de ontem E tá tão sozinha Me sopendo pago Vou pedir ao vento pra trazer ela de volta Vou pedir ao sangue pra fazer uma oração E quando voltar quero me casar com ela E as tuas mãos em cima agora aqui no chuta, vai E dela cuidar E dela cuidar E dela cuidar Não vá, não vá Não vai abandonar meu coração Não vá, não vá Não vai abandonar Não vá, não vá Não vai abandonar meu coração Na palminha, vai Não vá, não vá E o que mesmo? Vou pedir ao vento pra trazer ela de volta Vou pedir ao sangue pra fazer uma oração E quando voltar quero me casar com ela E as tuas mãos assim em cima no chuta, vai E dela cuidar E dela cuidar E dela cuidar Não vá, não vá Não vai abandonar meu coração Não vá, não vá Não vai abandonar Não vá, não vá Não vai abandonar meu coração Não vá, não vá E as mãos em cima Levanta a mão que a gente tá no chucha Isso! E dela cuidar E dela cuidar E dela cuidar Não vá, não vá Não vá, não vá Não vai abandonar meu coração Não vá, não vá Não vai abandonar Não vá, não vá Não vá, não vá Não vai abandonar meu coração Não vá, não vá Não vai abandonar Não vá, não vá Não vai abandonar meu coração Não vá, não vá Não vá, não vá